Essa questão traz o excerto do livro A Estrela Sobe, de Marx Rebello, que mostra cenas do cotidiano vividas por mulheres que trabalhavam numa fábrica no período de 30 e 40. Essas cenas demarcam as transformações urbanas e os papéis femininos no Brasil nesse período. Portanto, a alternativa correta é a letra E.